Eu desejo que em 2012 nós mudemos os nossos paradigmas, que o desenvolvimento seja feito de forma sustentável, reduzindo a pobreza, fazendo com que todo cidadão, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, possa ter direito ao meio ambiente equilibrado, possa ter acesso a água de boa qualidade, alimentos de boa qualidade, a uma educação de qualidade, enfim, que possamos construir um mundo justo, solidário e generoso e que o Brasil possa crescer, possa crescer distribuindo renda e melhorando a qualidade de vida de toda a sua população.